Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma, duas resoluções para a seguinte questão. Sabendo que as raízes da equação... Aí você tem aqui uma equação do segundo grau em x, em que o coeficiente de x² é 4² mais b², o coeficiente de x é menos 26b e o termo independente de x é b² mais 9². Então, sabendo que as raízes dessa equação são iguais e que b é um número real positivo, determina o valor de b. O enunciado é bem simples. Você tem uma equação do segundo grau, você sabe que as raízes dessa equação são iguais e que b, que é um parâmetro, um número, é um número real positivo. E a questão pede que a gente determine o valor de b. Então, vamos partir agora para uma resolução. Eu copiei aqui a equação. Então, você tem aqui a equação do segundo grau. A gente sabe o quê sobre ela? A gente sabe que as suas raízes são iguais. Isso nos lembra a análise do Δ. Quando o discriminante de uma equação do segundo grau é maior que zero, ela tem duas raízes reais distintas. Quando o Δ é igual a zero, as duas raízes são iguais. A gente diz que a equação tem uma raiz de multiplicidade 2. Agora, se o Δ for menor que zero, aí não existem raízes reais. Muito bem. Ele disse que as duas raízes da equação são iguais. Então, estamos nesse caso aqui, em que o Δ deve ser igual a zero. Então, a gente lembra que a fórmula do Δ é essa aqui. O quadrado de b, menos 4 vezes a vezes c. Cuidado que esse b, não tem nada a ver com esse b aqui, né? Esse b aqui é o coeficiente do termo em x. Então, no caso dessa equação, esse b aqui vale menos 26b. Esse b e esse b não é a mesma coisa, tá? Então, como é que fica o Δ, né? O quadrado do coeficiente aqui, do x, né? Então, o quadrado de menos 26b. Aí dá a fórmula. Menos 4 vezes o coeficiente do x², então esse cara aqui, e vezes o c, né? Que é esse termo aqui independente de x. Então, você vê que é uma coisa com a aparência meio complicada, concorda? Você resolve desenvolver, tá? O quadrado de 26 é 676, uma continha que você tem que fazer, tá? Aí você distribui, aqui, ó, o 4² é 16, né? Então, com o b² está aqui. O 16 com 81, você tem que fazer essa multiplicação também, tá? Dá 1296. O b² com o b² da b⁴, o b² com o 9², como o 9² é o mesmo que o 81, fica 81b². E ainda tem esse menos 4 para a gente distribuir. Aí a gente distribui, mas, primeiro, é melhor diminuir a quantidade de termos aqui, a quantidade de parcelas e reorganizar. Botei o b⁴ na frente, o 16b² com 81b², juntei, dá 97b². E esse cara aqui eu repeti. Agora sim, a gente distribuiu, aqui, ó, o menos 4. Opa, fez um monte de continhas, ó. Teve que fazer menos 4 vezes 97, menos 4 vezes 1296, então, um monte de continhas. Agora a gente reduz os termos semelhantes. Escrevi esse aqui na frente, primeiro. Aqui temos 676b², com menos 388b². Então, a continha de menos dá 288b². Mais uma continha aqui, né? E esse cara aqui eu repeti. Bom, como as duas raízes, ele disse, são iguais, então o valor do delta deve ser zero. A gente pode igualar essa expressão a zero. Tá? A gente observa que os coeficientes aqui, o termo independente, são todos divisíveis por 4. Então, a gente divide, na verdade, por menos 4, para ficar melhor para a gente, né? O zero dividido por menos 4 vai dar zero mesmo. E a gente fica com essa equação aqui, que a gente diz que é uma equação biquadrada, né? E é fácil de você... E é fácil você perceber que esse cara aqui é o quadrado de 36, e esse cara aqui é 2 vezes 36. Então, essa expressão aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Essa expressão é o quadrado de b² menos 36. O quadrado do primeiro está aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui, e o quadrado do segundo está aqui. Então, o quadrado de um número real dando zero, só acontece se esse número real for zero. Então, a gente pode dizer que b² vale 36, como b é positivo, b vale 6. Tá? Perceba que aqui a resolução está rapidinha, sim, tá? Mas existem várias oportunidades para você cometer erros. Resolvendo desse jeito, a gente tem que fazer várias continhas, né? A gente teve que fazer o quadrado de 26, o que mais que a gente teve que fazer? Várias multiplicações, e até algumas divisões aqui, para poder ficar melhor, né? Então, eu vou apresentar agora outra solução, que eu acho mais elegante, que foi a forma como eu fiz. Na verdade, eu estava fazendo desse jeito, eu fiz desse jeito aqui, para mostrar aqui no vídeo, que dessa maneira, dava muito trabalho. E dá mesmo. Vamos ver uma solução mais elegante. Copiei aqui em cima, mesma equação, do mesmo jeito, né? As mesmas hipóteses. Tá? O que eu fiz? Para começar, distribui o x² aqui, coloquei junto do 4², e junto do b². Esse 26 eu fatorei como 2 vezes 13, e aqui eu tirei esses parênteses. Na verdade, eles não são necessários aqui. Deixei livre. Então, observei esses aqui. A minha ideia é escrever isso aqui como uma soma de quadrados, semelhante ao que a gente faz quando pega a equação geral de uma circunferência e coloca na forma reduzida, completar quadrados. A ideia é essa. Então, por exemplo, esse termo aqui, eu escrevi como o quadrado de 4x, e é verdade. Esse termo aqui é o quadrado de bx, né? Agora, esse 13, para se relacionar com o 4 e o 9 que aparecem, é muito fácil. O 13 é 4 mais 9. Então, vem a ideia de você escrever esse 13 como 4 mais 9, tá? O bx está aqui, o 2 está aqui, o b² eu repeti, o 9² também, e o restante tudo ok, tá? Então, esses caras aqui, ó, são os candidatos a serem quem? O quadrado do primeiro. Lembra na fatoração, o produto notável, né? O quadrado de uma soma, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é uma diferença. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não tem essa fórmula? Pois é, esses dois caras aqui, ó, são candidatos a ser o quadrado do primeiro, tá? De duas, de dois trinômios quadrados perfeitos diferentes, tá? Como esse aqui, ó, o quadrado do primeiro, né? Então, o primeiro, para mim, vai ser 4x aqui, na expressão que envolver esse cara, tá? Então, quando eu distribuí aqui, ó, o 2bx com o 4, eu associei os fatores da seguinte maneira. O menos 2 está aqui, tá? Como o primeiro eu quero que seja 4x, eu botei o 4 do lado do x, e o b eu deixei aqui, ó, separado. Reorganizei os fatores como eu queria, tá? Aí já vem a ideia de que o segundo vai ser o b, né? E o b ao quadrado já tem. Olha aí que beleza. Quando eu distribuí aqui, ó, menos 2bx com o 9, o que que eu observei? Aqui, ó, eu queria nesse cara aqui, ó, que o primeiro fosse bx. Então, aqui, ó, temos menos 2bx, aí vezes 9. Então, ó, é menos 2 vezes o primeiro, tipo o bx, né? E o segundo tem que ser o 9. Aí eu, e o quadrado do segundo, ó, que é o 9 ao quadrado, já veio grátis, lá de cima. Então, é só reorganizar as coisas agora para você ver como fica legal. Aqui é o quadrado de 4x, o quadrado do primeiro. Esse termo aqui, ó, é como menos 2 vezes o primeiro, que é 4x, vezes o segundo, que é b. Aí precisaria do quadrado do segundo, que já tinha lá desde o início, ó, que é o b ao quadrado. Agora, esse aqui eu repeti, ó, quadrado do primeiro, né? Aí menos 2 vezes o primeiro, que no caso é bx, aí vezes o segundo, que apareceu aqui como sendo 9. E o quadrado de 9, que é o quadrado do segundo, já estava lá desde o início. Aí ficou lindo, cara, porque isso aqui é um trinômago quadrado perfeito, e isso aqui também. Esse primeiro aqui é o quadrado, de 4x menos b. E esse segundo aqui é o quadrado de bx menos 9, igual a zero, né? Tudo isso. Perceba que para fazer isso, a gente não precisou fazer muitas continhas, né? O que diminui a chance de a gente errar alguma coisa, tá? Então, uma soma de quadrados dando zero. A gente está aqui no conjunto dos números reais. Então, o quadrado de um número real é sempre maior do que ou igual a zero. Então, para uma soma de quadrados dar zero, quer dizer o quê? Que cada um desses quadrados tem que ser igual a zero. Então, o 4x menos b tem que ser igual a zero, e o bx menos 9 também tem que ser igual a zero. Certo? Agora, nessa primeira aqui, a gente conclui que o x deve ser b sobre 4. E nessa segunda, a gente conclui que o x deve ser 9 sobre b. só que a equação possui uma única raiz real. São duas só que são iguais. Então, é como se fosse uma só. Então, o x só tem um valor para ele, tá? Então, a gente pode dizer que b sobre 4 é igual a 9 sobre b por causa disso. Ah, e como b é positivo, a gente pode passar o b dividindo aqui sem problema, né? Ok, aí daqui é só escrever que b ao quadrado é igual a 36, multiplicando em cruz e igualando. E como b é positivo, o b deve valer 6. Essa segunda solução é muito mais elegante, tá? Depois, quando eu fui olhar a solução da OBM lá no site, a solução que eles apresentaram foi essa daqui, só que com menos detalhes do que o que eu escrevi aqui. Então, eu acho que esse vídeo pode valer a pena para alguém. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário sobre a questão. Vou gostar de ler. Um abraço e até a próxima. Tchau!